Projetos de incentivo à leitura e à inclusão produtiva devem chegar a municípios da região nordeste. Serão selecionados 175 projetos para contemplar áreas rurais mais carentes por meio de mini bibliotecas. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e de lá traz as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. As propostas para este edital devem ser enviadas até o dia 19 de outubro. E sobre esse assunto que eu converso agora com Valdir Stumpf, Júnior, que é da Embrapa. Valdir, conta pra gente, boa noite, primeiramente, quem pode participar desse edital e o que as pessoas devem fazer para se inscrever? Esse edital está aberto às instituições federais, estaduais e municipais, que têm interface com o eixo de inclusão produtiva rural do programa Brasil Sem Miséria. E ele pode ser encontrado, pode ser acessado no endereço eletrônico no site da Embrapa, www.embrapa.br.minibibliotecas. E os contemplados ganham que materiais para dar início a essa mini biblioteca? É um conjunto de obras que a Embrapa edita que atendem esse eixo de inclusão produtiva rural. Então, é um conjunto de mais de 120 publicações, um conjunto de programas de rádio, que é o nosso Prosa Rural, e um conjunto de programas de televisão, que é o Dia de Campo na TV, que são programas construídos para esse público, que vai ser beneficiado pelo eixo de inclusão produtiva do programa Brasil Sem Miséria. E qual que é a importância dessa estrutura para os jovens e também para os adultos que moram no campo? É oportunizar conhecimento, capacitação, transferência de tecnologia, nesse programa do governo federal, que é um programa construído, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa. Então, é um conjunto de propostas para nós podermos tirar essas pessoas que estão nessa faixa abaixo da linha da miséria e que somam hoje praticamente 16 milhões no Brasil. Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com foco no semiárido brasileiro, em 14 territórios da cidadania, e nós vamos oportunizar que mais de 175 instituições possam acessar esse material, que de alguma forma vai atingir em torno de 60 mil famílias no semiárido brasileiro. Obrigada pela entrevista. As informações do edital estão no site que aparece na tela.